Fala molecada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Não esquece de deixar o seu like insano que também se inscrever caso esse conteúdo faça sentido pra vocês, cara. Nesse vídeo de hoje aqui vai ser um pack open, não faço a mínima ideia de quantas contas terão, porque no dia que eu ia gravar ele realmente a PSN bugou e não tava funcionando o SharePlay. Com isso eu não vou conseguir abrir o pack de muitas pessoas. Eu vou abrir o meu pacote da escolha do Icon Swaps, inclusive eu já vou falar pra vocês aqui qual que vai ser a minha escolha. E você pode optar ali por fazer a sua escolha também ou não. Eu vou escolher isso por quê, rapaziada? Porque hoje tem disponível Icon Moments, tem disponível o novo evento e tem Cristiano Ronaldo na seleção da semana. Por isso, cara, a minha escolha aqui nos ídolos, na Icon Swaps, né, primeiramente vai ser o pacote com 25 jogadores e 83 mais. Custa aqui 5 tokens, vão sobrar pra mim ainda 13 tokens. E aí eu tô na dúvida, se eu pego um pack de 25 82 mais, depende bastante do que esse pacote aqui vai me dar de retorno. E aí, se por acaso eu pegar o 82 mais, eu vou fazer aqui o melhoria pacote ídolo médio e prime. Não dá pra ver porque tá embaixo da minha cabeça. E se por acaso eu não pegar o 82 mais, eu vou logo no pacote ídolo prime. Mas eu acho que eu vou optar realmente por pegar esse aqui de melhoria ídolo mid-prime, pra poder pegar mais forragem aqui com 25 82 mais. Tô escolhendo fazer isso porque pra mim realmente nenhum dos jogadores disponíveis aqui, Icons, fazem muito sentido no meu time atual. E justamente por isso não faz muito sentido eu ficar com eles ou eu trocar eles de alguma forma. Então eu vou abrir aqui agora o meu pack de 25 jogadores e 83 mais com vocês. Espero que dê bom. Já montei aqui então o nosso timão brabo. Tem que torcer. Cadê a vela? Não tem vela pra acender aqui, velho. Não tem vela pra acender. Mas tá lá, 25 jogador, 83 mais. Da última vez que você me fez pegar essa merda aqui, você me fez passar vergonha e aí você não me mandou nada. Cara, eu tenho um mega pack aqui primeiro. Eu vou abrir o mega pack. Eu acabei de lembrar que eu tenho um mega pack aqui, ó. Tá aqui o mega pack. Eu vou abrir ele pra queimar. É a primeira vez que vocês vão ver na história do teammate, hein? O mega pack sendo oferecido de zika. Porque aqui pra mim, vocês estão ligados que não vem nada, né, velho? Se vier a walkout, eu já choro aqui. Não é nada. É pra queimar realmente. Vamos mostrar todo ele pra realmente a oferenda valer a pena, né? Olha que bonito o Bender. É isso. Vem repleto de Bender no 82 mais. Vamos lá em busca dos 3 ralandosos. Vai ter um bug de Haaland misturado com Haaland embrasado. E depois ainda com uma pitadinha de pack promocional, tá ligado? Isso tudo pra não tirar nada. E aí? Ela tá de olho na minha conta. Ela tá falando que ele menino ali tá guardando 4 milhões e 600 que eu tô ligado pra fazer DME de Icon no futuro. E por isso eu não vou mandar nada pra ele. Aí ele marcou minha conta. Tô ligado. Ela só vem a Arnold. Achei 3 raland! Que alegria! A primeira parte do bug já foi. Agora a segunda parte do bug é achar 2 raland aqui no pack prata, meu amigo. É agora. Se prepara. Prepara o coração pra quem tá pensando em pegar esse pack de merda aqui. Mas vai vir bom. Esse pack é ruim, mas vai vir bom. 2, 2, João Félix. Ah, tem bugar no promocional aqui, ó. De 45k. Beleza. Brilhou uma vez. Vai, EA. Ajuda nós. Brilhou duas vezes. Eu não sei se eu peço ajuda da EA. Eu não sei se eu não peço. É uma dúvida muito cruel, cara. Eu vou apertar, mano. Eu apertei. Eu apertei. Eu apertei. Eu quero só tirar um cara do evento. Não precisa ser mais nada de legal. É o walkout. Que maravilha. É do evento. Que beleza. É brasileiro. Zagueiro. É o Marcelo. É o Marcelo. Tá bom. Já é do evento, papá. 88 de overall. Não exclui a chance de vir por trás um Mbappé Ouro. Não exclui a chance de vir por trás um Cristiano Ronaldo Ouro. Não exclui a chance de vir nada, cara. Eu tô animado pra essa parada. E esse cara vai upar e ele vai ficar um zagueiro bruto pra caralho. Que vai correr 77. E agora prepara. Rufus Tambor. Rufus Tambor. O cantê não vem mais, né? Aí parte o meu coração. Apertei. Apertei. E o escuro. É o escuro que vai trazer ele. E o Mbappé. Vamos ver. Marcelo. É. Pelo menos forrou, né? Pelo menos forrou. Ó, ó. Deveio um... O what if. Fechou. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Galera, estamos aqui agora na conta do Thiago. Continuando o nosso pack opening maravilhoso. Tá aí os packs dele, ó. Jumbo de jogadores. É a esperança aqui no Jumbo de jogadores, né, cara? Vamos fazer aquele bug. Aquele bug maravilhoso aqui de jogadores iguais. Pra tentar a sorte, eu vou abrir logo um pack legal. Dois João Félix tá ali. E o pack legal é o mega pacote raro. Mega pacote raro e legal não tem nada, né? De legal ele não tem nada. De legal ele não tem nada. Lá vai. E aí, abrindo. Cadê? Cadê até ali? Abriu. Não é walkout. É tela só. Vai forrando. Vai forrando. Brasileiro. MC. É ele. Ele joga lá no mesmo time do Alan. É uma piada interna, gente. Tem que ir, cara. Uma vez, quando o Alan era careca aqui na foto, aí o Brenner falou assim que tirou um cara do mesmo time do Alan brasileiro também. Eles mudaram a foto dele de cabeça. Coisa assim. Pra entrar pra história, tem que ficar arquivado em vídeo. Vamos lá nesse mega pack aqui sem bugar. Mega pack é ruim demais, né, velho? Mega pack tinha que chamar mega lixoves. Aí, ó. Aí, vamos ver. Vamos ver. Só pra vocês verem. Tanto que é ruim. Só pra vocês verem. Tanto que é ruim, eu vou mostrar, ó. De novo o Bender. Segundo Bender do vídeo. Se vier mais um Bender nesse vídeo de hoje, eu coloco a de capa do vídeo, velho. O caote. Não. Tela só. Tela, vamos ver. Belga. Volante. Vitor, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Forra pro Icon. Forra pro Icon. Mega pack, cara. Mega pack. Nunca me deu uma alegria na vida. Olha aí, ó. Tela de novo. Eu acho que é seleção de semana. Sei lá. Inglês. Meia esquerda. É, seleção de semana. Eu sabia que era seleção de semana. Má... Hã? Mávidi. Sei lá. No início do FIFA eu jogava, não jogava? E... Doi Ralandão, rapaz. Vim aqui no mega pacote raro sem medo de ser feliz, cara. Nesse momento aqui você pode ter certeza que ele tá lá do outro lado rindo sabendo que deu ruim pra ela. Olha ali o local. E é do evento. É do evento. Me segura. Brasileiro. É o mesmo? Ah, de novo, mano. De novo. Como assim, cara? Dois? Eu não tô entendendo. Dois canteiro não pode, né? Dois canteiro não pode, né? Eu tô com medo de abrir o 83 dele e vim outro desse agora. Ó, do Ralandão. Ô, Thiago, quando vem o Raland, velho, aí chora. Quando vem o Raland, aí chora. Ela fala, eu sei o que acontece quando vem o Raland. Nada. Olha. Chileno, não é oranguiz. Não. Quem que é chileno? O que? Maripão. Tá bom, tá bom, tá bom. Ué, eles entram no seu time, correndo 45, não entra não. Você põe uma carreta pra puxar ele na hora que os caras mandarem a bola nas costas dele. Ele e o Blanc, ele e o Blanc na zaga. Olha aí, ó. Veio um Jorginho e um Interreg. Craco de bola. Ó, vamos tentar a sorte pra ele aqui agora. Não melhoria não, né? Pacote 25, jogador 83, mas... Eu tô com medo, confesso que eu tô com muito medo de tirar outro Marcelo. Provavelmente ele também. Mas esse tirar, A gente manda no Name Edge Icon, tá ligado? Se por acaso vocês quiserem aparecer aqui no canal, cara, é muito simples. Filma aí o pack de vocês aqui de 2581+, 2582+, e me manda lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui embaixo, velho. Vocês estão ligados que é o segredo do sucesso, né? Cadê o bug? Ele pediu o bug, eu vou ter que voltar. Ah! Achei! Achei! Aí tem que bugar aqui. Aí, ó. Pronto, agora brilha uma vez. Brilha. Duas. Não me ajude, Iei. Eu quero ajuda de qualquer outra coisa, menos sua. Brilhou a terceira vez. E agora a quarta, soltei o dedo no xizão e vamos. Eu quero brilho. Seleção da Semana, Portugal. Walkout já é. É do evento novo, Thiago. Francês. Ih, mas que diabo é isso? É o Jovich. Jovich, Jovich. Jovich. Tá dando, né, mano? Tá dando. Tipo assim, ó. Ó, ó. Por trás ainda tem chance de vir o Cristiano Ronaldo. Por trás ainda tem chance de vir o Cristiano Ronaldo. Porque ele é Seleção da Semana. Seleção da Semana sai atrás de cartas de evento. E tem chance de vir o Neymar, o Mbappé. Não tem chance de vir mais o poderoso Cantezinho, né? E quando virar o 89, Jovich, aí fica legal também. Vamos ver. Torcida positiva. Torcida positiva. Três já jogadores. Três jogadores. Vai, minha, yey. Não foi. Vai, minha, yey. Não vim, não fui. Dez caras repetidos. Dez caras repetidos. Olha aí, ó. Jovich, Anderson, Koch, Delic. Tem que forró bem mais ou menos. Tomara que os repetidos sejam 84, pelo menos, né? Vamos lá agora no 82+. Tentando a sorte, estamos fazendo de tudo aqui pra tirar uma coisa boa. O Cristiano Ronaldo tem que vir. É obrigação dele vir. Tá confiante, Thiago? Flotou. Ah, não. Não precisa abrir o pack, não, né? Vamos lá. Brilhou uma vez. Brilhou duas. Eu não dependo de você, yey. Brilhou três. Yey, yey. É pra nós de novo. Vai, manda outro cara do evento. Você não manda também. Seleção da Semana. Walkout português atacante. É walkout, Thiago. É ouro. Eu acho que é Seleção de Semana. Mas é espanhol. Lateral direito. Não, não. O Carvajal, não. É o Lucas Vazquez. Lucas Vazquez de lateral. Exclui a chance de jogador do evento. E exclui a chance de Cristiano Ronaldo. Mas tem a chance, cara. Carta ouro. É, veio o Carta Preta que precisa pra terminar o Icon. Vamos ver por trás dele se vem pelo menos uma forragem saborosa. Olha, Thiago. Pronto. Finalizou seu DME. Finalizou seu DME. O negócio é que veio dez caras trocados. É, repetido, né? Olha aí. Mas é uns caras de overall alto. Vamos ver os repetidos. Ah, Alisson. Tá louco. Estouro, estouro. Bug na tela. Dois ralandão. Maravilhoso. Vamos lá, então. Pacote de ídolo médio. Brilhou uma vez. Brilhou duas vezes. Lá vai na terceirinha. Apertei. Deixa eu só testar aqui o que que esconde é esse. Beleza, tá? Tá sendo aberto. Olha lá. Belezinha. Fechei a tela. Deu certo. Deu pra atribuir. Vamos lá, então. Já listei ali tudo. Vamos de país, região. Você quer começar por qual, Thiago? Dá calma. Final pro começo. Então, final pro começo. Faz tempo que eu não faço o Icon. Então, vai Ucrânia. É aí do Lumid. Ah! Lulim. Já não é. É só Midi. Só Midi. O Midi Prime não tava mais. Suécia. Foi na Suécia. Em busca. Ei, Fosberg. Não era também. Sérvia. Vamos. Servião. Servião. Jovich. Letra P. País de Gales. Estamos correndo do País de Gales. Meu Deus, velho. Só o Beio. Só o Beio. Romênia. Romênia? Romênia? Não. Não era. Não era. Não era. Rússia, então. Rússia. Não quero Rússia. Não tem Rússia. República Tcheca eu quero. Pode vir. Vem sem a Feminiz. Não é. Vamos no México. Ninguém quer do México. Sai daqui México. Ninguém te quer. Sai. Epa. Beleza. Vamos aqui agora. Nigeriano. Nem a pau que eu quero. Nem a pau. Beleza. Úngaro agora, meu parceirinho. Agora é o Úngaro. Soboslai. Eu souboslai. Japão. Seja bem-vindo na cata ao seu país de origem. Não é. Irlanda. O Kini não. Pelo amor de Deus. Não é. E agora tem ele. O Besh. O melhor dos melhores da Irlanda do Norte. Besh. Não tem também. Beleza. Vamos na Dinamarca. Já louco e embrasado. Não quero nem a pau. Ah, não. Ah, não. É muito ruim, velho. Eu nunca vi um homem tão ruim na minha vida igual a esse. Meu Deus. O que é isso? Cara, que merda é essa? O cara corre só 82. Ele chuta 77. Se socou, chuta melhor que ele. Olha o passe. Quanto que o homem desse é Icon, mano. Meu Deus. Olha o drible. Não tô entendendo. Não tô entendendo não, na moral. Tô entendendo não, velho. Icon pra mim era sinônimo de alguma coisa boa. Que diabo é isso, velho? Na moral que eu vi ruim, cara. Mano, a única coisa que ele presta é o drible. Olha o chute dessa marmota, velho. Olha o cara. A única coisa que presta ele é o cruzamento. Põe ele pra bater falta, velho. Nem bater falta aí pra 78. Ai, ai, ai. Vai cruzar. Na hora que tem como. Na hora que tiver esse canto aí, fala. Vem cá, Laudrup. Vem cá, vem cá, vem cá. Bate aqui. Bate. Já sai fora vazado. Que marmota, mano. Vamos pra próxima. Meu Deus. Galera, tamo aqui agora na conta do Brenner. Pra finalizar o vídeo de hoje. É, eu vou mostrar os packs que ele tem aqui. Eu vou bugar só nos melhor, tá? Só nos melhor, melhor. Esses dois aqui já não presta. Tem um prêmio Jumbo aqui mais ou menos. Vamos ver se vem pelo menos uma telinha, né? Pelo menos uma telinha. Aí, ó. É ouro só. Ih, rapaz. Não, é bom, é bom, é bom, é bom. Bom. Tá legal, tá legal, tá legal. 85, GG. Aí, Brenner, ó. Filho da EA demais o Brenner. Ó, o Mega Pack. Olha, é muito filho da EA o Brenner. Nossa, é muito filho da EA. Olha lá. Meu Deus, tirou de zeco, velho. Nossa, é filho da EA demais. Cola. Cola. Esse aqui é até bom, viu? O pacote de choro Brenner Jumbo de jogadores é o melhor que tem aqui. Vocês podem pensar que não presta, mas é o melhor. Olha lá. Tela. Olha lá. É muito filho da EA. É muito filho da EA. É o Icon. É o Icon Party. Ih, de primeira. De primeira eu não sei se é um bom sinal não, viu? De primeira. De primeira eu acho que não é um bom sinal não. Vou até fortalecer o bug aqui no Haaland de ouro. Então vai, ó. Conta. Um. Ai, ai, ai. Dois. Eu tô com medo. Três. É agora. Foi. Apertei. Pra finalizar com chave de ouro. Esfrega a mão. Vamos ver, ó. Vocalte. Não é do evento. Seleção de semana. Francês. Atacante. Que diabo é isso, pô? Haller. Ai, o Brenner já ficou pistola. Mas por trás do Haller ainda tem chance de vir um cara ouro bom. Mas já excluiu a chance de evento. Já excluiu a chance de evento total. Vamos ver por trás do Haller. Acho que é zedou. Eu acho que é zedou. Olha lá. Só forrai. Quei, Ricardo Pereira. Gordinho. Só três duplicados. Não, mas não foi muito ruim, não, né, velho? Aqui que tanto de cara. 85, ó. Foi não, foi não. Olha aí, os 83. Ainda tirou um delete aqui, ó. Falaram aqui na parte que não dá pra o Brenner usar o delete. No time dele. Ficou muito bom. Rapaziada, vou finalizando por aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Deixa o seu like, se inscreve. É nóis. E eu fui. E eu fui.